O que é o melhor de Deus é pra chegar a essa tua causa hoje. O que é o melhor de Deus é pra chegar a essa tua causa hoje. O que é o melhor de Deus é pra chegar a essa tua causa hoje. O que é o melhor de Deus é pra chegar a essa tua causa hoje. O que é o melhor de Deus é pra chegar a essa tua causa hoje. O que é o melhor de Deus é pra chegar a essa tua causa hoje. O melhor de Deus é pra chegar a essa tua causa hoje. O que é o melhor de Deus é pra chegar a tua causa hoje. O melhor de Deus é pra chegar a tua causa hoje. O que é o melhor de Deus é pra chegar a essa tua causa hoje. O melhor de Deus é pra chegar a tua causa hoje. O melhor de Deus é pra chegar a tua causa hoje. O melhor de Deus é pra chegar a tua causa hoje. O melhor de Deus é pra chegar a tua causa hoje. Veja, mas não decorrer os dias, das noites, quando você volta para o teu lar e fala-se a Deus, aquele culto foi imensa demais. Parece que foi um sonho, não é? É, decorrer os dias, tudo se passa e vem as tempestades outra vez, vem uma onda e vai soprando, vai soprando, vai levando, o vento veio, o vento vai, a prova vem e a prova fica e nada de resolver a sua causa. Mas o Espírito Santo que está nesta noite, trouxe aqui, eu não sou minha pessoa, não, ele os trouxe aqui, porque nesta noite nós nos colocamos na causa hoje, como seja a tua causa, querido. Apenas fala em Filipense, capítulo 4, verso 7, que siga reconhecido diante de Deus as vossas menções, pessoas, orações e súplica, E que o Deus lhes cede todo o pedido, guardará as vossas menções, as vossas menções. Sabemos que Deus, que Ele não derrama e não manda o paraquete, não, 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 ele vem com o homem santo e exclusivamente para te supremer a Deus e o vento. Cuánto chefe, não, 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 não. Cadê? Não, 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 não. Não importa do que o que tu és, o importante é que você pode causar um grande impacto diante de joelho por essa causa. O mundo, o mundo, o mundo, o mundo ainda não viu entre o homem e entre a mulher que se coloca diante de joelho, diante dessa causa. Você pode sentar dematicando essa mensagem, meditando teu coração, pode ser desde que o Espírito da promessa ele fique surpreendente, surpreendente, surpreendente. Você pode ser tocada em uma forma maravilhosamente santa, porque por essa causa eu me coloco, me coloco, me coloco. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor, Deus tem o melhor, queremos quando nós abrimos nossos corações para compreender. Oxalá, que ideia se tivesse a palavra geologia na briga. Não é, como é que é, pastor? Geologia é o mistério dos joelhos. Forte, né, Deus? Agora imagina quem está passando por uma prova tão grande, agindo demoniado, assim, ó, valeu! E você, naquele momento, você está ferido por uma palavra que foi lançada contra você. Agora imagina você, diante do jogo poderoso, em lágrimas, em branco, agindo os demoniados lá, te acusando você, tapando, tapando, tapando o seu pé naquele crente. E aí, aquilo ali, você se achou, ele diz, Deus, olha aqui, Deus. Aí vem o Espírito Santo, um dia para o Senhor, eu transformo a tua carona que foi lançada contra ti. Eu te coloco entre lugares de gratificação de amor. Eu vejo Deus aqui, queridos, levantando pessoas de uma forma maravilhosa. Eu vejo Deus surpreendendo pessoas aqui, uma forma de Deus, todas as boas palavras. Eu vejo que pessoas que foram envelitadas, como é que é? Envelitadas pela carunha. E a pessoa que tinha você perdão disso, e você, às vezes, está machucado por dentro da ferenda aí. E você procura a causa de Deus. Aí vem o Espírito Santo, uma forma gigante, maravilhosa. O Espírito de Deus, maquião, a luz. Causa é para ser resolvida lá na advocacia, é verdade? O juiz, o desempregador, ele tem que bater uma tela para provar a tua situação. Mas é que é diferente o negócio. A luz fala, em primeira epístola, da carta de João, capítulo 2, nós temos um advogado. Eu vejo a Deus pegando essa causa, meu querido. Aleluia! Causa, causa para ser resolvida. O laço que eu tenho para passar. Aleluia! Aleluia! E se sabe que Deus faz, ele pega essa causa, sim. É tudo, meu querido. Está doendo aí, filha? Força e rouba. Mas eu, entrega esta caneta aí. Eu estou ensinando o teu teclado. Te prepara a serra, porque você fez uma conversa para mim e tu vai cumprir. E te prepara, porque brevemente vai tocar, vai tocar, vai tocar e tu vai ser surpreendido assim. Aleluia! Mas eu te salto nusí, mas eu te salto. Aleluia! Aleluia! Quando ele quer trabalhar, ele trabalha Muda a história Constitui Resolve e não deixe a soma de dormir E eu vejo milagre e o chefe E a basicamente Deus fala Você sabe que Deus fala mesmo Eu vejo Deus entrando nesse negócio seu É sério essa causa sua Eu vejo a resposta de Deus chegando aí Não estou aqui não para te emocionar É Deus que está para te surpreender Deus Deus te aborreça a voz Deus te aborreça a voz Eu vejo a voz Obedor, obedor, obedor de um pé Sua e sua reação É uma pessoa assim É um certo tipo de dor Foi tudo que pediu a Deus Deus é o Deus mais da tua cução Aleluia Ele é Deus E passa a ver o que Deus fala e cumpre. Eu vejo um mistério muito forte. Eu tenho tomado vários vasos para falar contigo nas montanhas. Tu viesse aqui sedento e dá uma resposta a Deus. E te prepara porque eu estou abrindo a porta para ti. E mande-se ao Senhor te preparar, homem. Grande é o ministério que tem contigo na terra. E eu quero te incomodar com tudo nas madrugadas. E você tem vontade aí e está abrindo a porta para pegar meu espelho. Te prepara, homem. Porque eu vou te enviar em muitos lugares. Não se preocupe. Porque eu estou entregando a resposta gigante para ti hoje. Você, você, você. Vem? Quando você não põe a calça, querida, a situação. Glória a Deus. Aí entra uma coisa que vai mexer com você. Certa vez, tinha um certo homem. Ele orava muito, muito, muito. E a biografia, enfim, sobre o teu homem. Não vai exaltar pregadores, vai exaltar homens de Deus. Eu sou a Ana. Ele era um homem de oração. Ele não tinha leitura. Era um homem simples. Morava num lugar muito humilde. E naquele tempo, não tinha o ciminho. Não tinha todo o neto. Mas ele entrava no seu quarto. E falava com a sua esposa. Mulher. Não me incomoda. Como é que é bem? Não me incomoda. Porque eu vou entrar aqui agora. Vou ficar orando a Deus. Tudo bem. E por esta causa, eu vou colocar tido em ele. E aquele homem entrava naquele quarto. E não tinha nem porta. Era uma cortina, assim, muito estranha. Não tinha telhado. Era de bala. Era um homem do campo mesmo. Um homem de oração. Orava a Deus. E falava. Deus, por esta causa, eu me coloco diante o Senhor. Para o Deus. Aleluia. E orava. 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 O interessante. Porque a tua família estava toda afastada. Ele tinha aproximadamente seis filhos. E até a sua esposa estava afastada na presença de Deus. Então, ele me olhava. E as vezes que eu ia incomodar ele. Ele falou assim. Ele não dava confiança. Ele orava. Ele estava dentro do teu quarto. E deixava a porta sobre ti. E orava em segredo. Era papai no céu. E os dias que estavam se passando. E um dos seus filhos, um dos caçulhos, falou assim. Mãe. Papai está demorando muito na oração. O que está acontecendo? Filho. Não comanda o seu pai. Porque você está orando. O pai lá de cima. E olhava, 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 olhava. E chegou o ponto. A mulher que foi incomodada. Está passando até as horas. Até agora. Aí a curiosidade foi tão grande. Que a mulher se pôs no teu quarto. E viu que ele ouve de joelho. Para o seu ele. Para o seu ele. Ele nada de vida. Ele faleceu de joelhos. Para Deus. E ele sempre tinha uma parada do coração. Por essa causa. Eu me coloco de joelho. E ele ficou de joelho. E o preto chegou. A sua mãe chamou todos os seus filhos. Não estava trabalhando no campo. Chegou a mãe e viu o seu pai ali. E é só agonia. É só dor. É só sofrimento. Pegou o seu pai. Com muita dificuldade. E derrou o seu pai. Com muita prova. Um dos filhos mais velhos foi assim. O papai fica muito tempo aqui de oração de joelho. E falava assim. Oh. Por essa causa. Ele coloca o joelho. Vamos ver lá para o quarto. Mãe. E chamava. São os irmãos todos. E quando chegou naquele quarto. O time cruz. Era uma lampião. E quando levantou aquele tapetinho. Tinha luz e buraco. Eu não sei como sentido que tinha. Mas tinha luz por água. Feito de joelho da oração daquele homem de Deus. Um dos filhos mais velhos. As orações do papai não morreram. Glória a Deus. Mãe. Irmãos. A oração do nosso papai não morreram. Amém. E no momento de pranto. Falou assim. Nós voltamos para Jesus hoje. Amém. Todos estão afastados. Fracos. Abandonados. E falou assim. A partir de hoje. Eu volto para Jesus hoje. Sabe o que eu aprendo é querido. Essa simulação que você está passando. Esse processo. Essa muralha. Essa barreira. Esse catástrofe. Essa inféria. É insuportável. Deus está pegando. Essa é a tua causa. Essa luz. Ele coloca diante do patamar do céu. Porque. Ele é poderoso para fazer infinitamente. Nós que pedimos. Nós que pedimos. Nós que pedimos. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Deus prega a consinuação hoje. Deus prega a consinuação. E aí, nós que pedimos.